Oi pessoal, no vídeo de hoje vou dar algumas dicas de como você pode fazer para ensinar o seu cão a sentar. Para começar, escolha um momento em que ele esteja bastante calmo e que assim ele consiga prestar atenção em você. Escolha também um local que não tenha muitas interferências de outras pessoas ou animais. Isso é muito importante porque no início o cão precisa ter muita atenção no que você está mandando ele fazer. Depois com o tempo você pode ir aumentando a dificuldade desse treinamento e colocar ele em situações que tenham mais pessoas ou que sejam um local público, para que assim você consiga aprender a atenção dele. E a terceira coisa é, separe alguns petiscos e corte eles em pedacinhos bem pequenininhos. Então primeiro de tudo você pega um petisco e mostra para o seu cão. Ó, ela já senta, mas se o seu cão não sentar, você pode pegar o petisco e colocar ele bem pertinho do focinho e ir fazendo ele cheirar e ir colocando ele para trás. Assim naturalmente o cão vai sentar. É importante que você não deixe ele pegar até que ele coloque o bumbum no chão. E no exato momento que ele colocar o bumbumzinho sentado, aí sim você dá o petisco. Faça isso diversas vezes e quando ele começar a sentar naturalmente, aí sim você inclui o comando senta. Toda vez que ele sentar e fizer exatamente o que você mandar, além do petisco, você precisa falar alguma palavra, né, alguma palavra que mostre para ele que está fazendo a coisa certa. O legal de ensinar o comando senta é que ele acaba ficando com mais paciência para ganhar o petisco. Ele vai ficar prestando atenção na sua mão, você vai ficar mexendo e ele vai estar olhando, ele vai estar concentrado. Calma! Então ele vai estar bastante concentrado no que tem na sua mão e só vai ganhar quando você realmente der. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais dicas sobre como ensinar truquinhos para o seu cão, clique aqui do ladinho para se inscrever no canal e não perder nada do que rola por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo!